Fala aí pessoal do canal Construindo do Zero, mais uma vez engenheiro Elber Amo. Hoje mostrar mais um vídeo aqui, mais um dia a dia da nossa obra em Campinas. Já indo para a fase final, fase de conclusão de obra. Estamos aqui na fase de acabamento, como mostro para vocês, a finalização aqui do gesso acartonado. Bom, iniciando o vídeo aqui, antes de nós prosseguirmos aqui, eu vou fazer um tour com você hoje aqui. Você que chega aqui nesse vídeo, quer aprender todas as etapas dessa obra aqui, todas as etapas que eu vou mostrar para você, que eu já mostrei, assentamento dos revestimentos aqui, toda a sequência da obra você tem no nosso curso Construção de A a Z. Construção de A a Z. Eu vou deixar aqui no topo dos comentários o link do curso, só apenas R$ 99,90. Você pode pagar até em 12 vezes no cartão, você pagaria menos de R$ 10,00 por mês para um curso de construção. Eu narro 105 etapas da obra, são 40 dicas de planejamento de obra, 30 dicas de erros que você não pode cometer, 9 erros de cada etapa, 2 planilhas e mais um modelo de contrato de prestação de serviço, por menos de R$ 10,00 por mês. Então, pessoal, é para não entregar de graça realmente, né? É simples para você atribuir um pequeno valor, tá? Curso então, ó, no link, no topo dos comentários aqui, Construção de A a Z, hein? Perde tempo não, aproveita. Bom, hoje, vou começar aqui pela parte de cima, olha só, eles fizeram a parede aqui, o fechamento, né? Você acompanhou lá no canal Engenharia Prática, todo o contexto dessa obra, aqui também tem o fechamento com o gesso acartonado. Aqui, ó, pessoal, finalizando o rejunte, né? Dos revestimentos, vamos trazer esses banheiros aqui em detalhes para vocês. Mais uma vez o gesso acartonado pronto. Aqui o outro banheiro também já pronto. Falta em acabamento final de rejunte aqui também. O nicho, interessante, pessoal. A dica para vocês aí, não deixo de fazer o nicho não, hein? Eu fiz isso em minha casa e deixei de fazer na época, há oito anos, quando eu construí, me arrependo até hoje. Então, ó, tá aqui. Aqui vai ser piso vinílico, só para vocês entenderem, né? Aqui o esquadro, né, meus esquadro, uma ferramenta imprescindível, essencial aí na obra, tem que ter. A escada pliçada, né, você que não viu detalhes, essa escada pliçada eu tenho um vídeo completo lá no canal Engenho na Prática, hein? Com o texto, todo o detalhamento de projeto, de execução dessa escada aqui, que é uma perfeição, né? A escada pliçada. Para você que quer detalhes dessas escadas, assiste lá no canal Engenho na Prática. Ó, aqui já com a parte, toda a parte de gesso e a katana já foi finalizada, tá pronto. O pessoal finalizou, ó, todo o fechamento. Agora vai entrar aqui com preparação da superfície, massa corrida e a tinta de acabamento. Aqui a parte de cima também, ó, olha que bonito. Bom, esses rebocos aqui, você que acompanhou lá no nosso canal, realmente, é... Foi gasto muito material aqui para acertar os esquadros, para acertar a falta de prumo, enfim. Mas, ó, nós temos uma qualidade muito grande agora nos revestimentos. Ó, o pessoal aqui, ó, já sentando toda a parte de revestimento. Ó, aqui mostrar o empreiteiro Isaías. Ó, o empreiteiro Isaías aqui, ó, assentando o revestimento, ó, rejuntando. Isso. Ó, mais uma vez, ó, a qualidade aqui do nicho. A qualidade do nicho aqui. Mas ele consegue, lógico, ele tá numa agendinha lá, né? Tudo isso aqui a gente vai, vai mostrar para vocês aqui, ó, assentamento dos revestimentos. Finalizando aqui também. Ó, aqui o quadro, a parte, toda a parte elétrica pronta também. Agora eu vou descer aqui para vocês... É... Mostrar um pouco a parte de baixo também, que adiantou bastante. Ó, essa laje maciça que eu mostro para vocês aqui, só, essa laje maciça, ela... Ela foi uma datação que nós fizemos depois, né? Olha só. Uma laje maciça que foi criada depois para a gente, né, com relação ao projeto. Uma escada aqui, não precisa nem falar, né? Dispensa apresentações, né? Realmente a qualidade aí, a destreza... O concreto armado aqui realmente é... Realmente é para admirar. Não precisava nem, né? Não precisava nem revestir, era só pintar, né? Não precisava nem revestir porque ficou tão perfeita, né? Bom, aqui a parte também do gesso acartonado na parte de baixo. Aqui eu já mostrei para vocês, ó, toda a parte já fechada, os banheiros. Ó, aqui já foi criada a coifa, né? Vai ter uma... A cozinha, aquela cozinha industrial aqui. Aqui. Ó, aqui o teste de... Teste de estanqueidade. Da piscina, né? Piscina que vocês acompanharam, vários vídeos também. Ó, o teste de estanqueidade. Fica até essa cor verdinha assim, pessoal, porque aqui tem um impremiabilizante. Né? Que foi aplicado aqui para lhe dar esse aspecto de cor verde. Mas aqui, claro, vai ser revestida. Estamos fazendo o teste de estanqueidade. Aqui os... Aqui a equipe aqui, o empreiteiro Jorge, o Vieira lá embaixo. O empreiteiro Jorge aqui rebocando aqui o... O... O bunker, né? Fugiu, pá, fugiu aqui. E aí, empreiteiro Jorge, beleza? Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo, pessoal do canal. Construindo do zero. Construindo. No zero. Esse é o multimídia. Isso. É o... Estamos. Nossa, o Vieira. Estamos juntos, preteiro Jorge. É nóis. Preteiro Jorge, você já acompanhou vários vídeos aqui. Muita qualidade, o Vieira ali. Bom, aqui é a parte que a gente está usando, ó. Está usando o impremiabilizante ali na parede para... A gente está usando um SOS concreto aqui da Dry Labs, né? Para a gente realmente ter proteção, porque ali nós temos propensão de umidade ascendente ali, né? Tem aterro. E aqui, ó. Já a parte já pronta do reboco, ó. Olha só. Então já está prontinho aqui. Olha que bonito, ó. Tudo prontinho, já com os rufos. Então praticamente o pessoal já da pintura já vai entrar a partir da semana que vem. Ó, a fase de acabamento, né? Para quem viu lá no canal Engenharia Prática, como nós mostramos essa obra, né? Quando nós chegamos aqui, quando nós chegamos aqui com aquele pilar, né? Chegamos aqui em janeiro. Para quem não acompanhou, tem toda a história. Lá no canal Engenharia Prática tem uma playlist completa que fala da história, do recalque desse pilar aqui. Tudo que nós precisamos fazer. O reforço estrutural feito por mim, pelo engenheiro João Fonseca. A execução dessa equipe aqui, todo o contexto, ó pessoal, que começou com esse pilar, né? Essa viga aqui com problema, né? Teve que criar esse pilar aqui que não teve. Então todo o contexto dessa obra aqui, do reforço estrutural, você tem uma playlist lá no canal Engenharia Prática que eu falo exatamente sobre essa obra, ok? Então quando a gente vê essa obra aqui hoje chegando no final, realmente o proprietário está sentindo um alívio, né? Gastou muito porque teve muito prejuízo aqui com o material, de ajuste de material, enfim, mas, né? Está chegando aí nos finalmente aqui com essa equipe fantástica. Beleza, pessoal? Então agora a gente vai adiantar mais aqui e no final a gente traz outros vídeos aí mostrando para vocês aqui, tá bom? Então, mais uma vez sempre dando os parabéns aí para toda essa equipe, também ao meu sócio, o engenheiro João Fonseca, que é parceiraço meu nos projetos, parceiraço aí nos todos os cálculos que nós fazemos. O engenheiro João Fonseca é um engenheiro competentíssimo, né? Parceiro do engenheiro Elberano do canal Engenharia Prática, que mais uma vez parabenizar toda essa equipe aqui, né? Que vocês sabem, do empreiteiro Isaías, do empreiteiro Jorge, do José Ricardo, do dia a dia de um pedreiro, do Vieira, do Evair, do Guilherme, de toda essa equipe aqui que dispensa apresentações, pessoal. É isso, beleza? Canal Construindo do Zero. Você sabe que aqui você aprende, ó. Esquece, hein? Você que chegou até aqui, ó. Curso em Construção de Ásia. Perde tempo não, ó. O link está aqui, apenas R$ 99,90. Vem comigo.